O tópico sindicatos e negociação coletiva, um tema bem polêmico quando a gente fala, por exemplo, de mercado de trabalho e quando a gente fala das situações de desemprego e como o desemprego está aí envolvido com a participação e as lutas dos sindicatos e das negociações coletivas. Um sindicato é uma associação de trabalhadores que negocia salários, benefícios e condições de trabalho com os empregadores. Embora hoje apenas 12% dos trabalhadores norte-americanos sejam sindicalizados, os sindicatos já tiveram no passado grande influência no mercado de trabalho nos Estados Unidos e também isso se aplica ao caso brasileiro. Os sindicatos já tiveram o seu momento histórico e a sua importância, principalmente quando as sociedades apresentavam, digamos, massas de trabalhadores industriais muito maiores do que são atualmente, o que tinha, portanto, uma grande influência em como funcionavam as negociações entre trabalhadores e empregadores. Nas décadas de 40 e 50, quando os sindicatos atingiram seu auge, cerca de um terço da força de trabalho norte-americano era sindicalizado. Além disso, por várias razões históricas, os sindicatos continuam a ter papel importante em muitos países europeus. Na Bélgica, Noruega e Suécia, por exemplo, mais da metade dos trabalhadores é sindicalizada. Na França e Alemanha, o salário da maior parte dos trabalhadores é determinado por acordos coletivos estabelecidos legalmente, mesmo que apenas alguns sejam sindicalizados. Nesses casos, os salários não são determinados pelo equilíbrio entre oferta e demanda do mercado de trabalho competitivo. É determinado, portanto, entre a força que o sindicato tem dentro deste mercado em um determinado momento. A economia dos sindicatos. Um sindicato é um tipo de cartel. Como qualquer cartel, um sindicato é um grupo de vendedores que agem em conjunto na esperança de exercer seu poder de mercado. A maioria dos trabalhadores da economia norte-americana discute individualmente salários, benefícios e condições de trabalho com seus empregadores, enquanto os trabalhadores sindicalizados o fazem, portanto, em grupo. O processo por meio do qual os sindicatos e as empresas chegam a um acordo em relação às condições de emprego é chamada, portanto, de negociação coletiva. Então, os sindicatos reúnem os trabalhadores que vão fazer negociações, acordos, convenções, enfim, vão mediar as relações entre trabalho e capital, entre trabalho e empregado. E tudo isso acontece por meio de negociações coletivas. Quando um sindicato negocia com uma empresa, pede maiores salários, mais benefícios e melhores condições de trabalho que a empresa ofereceria na ausência do sindicato. Se o sindicato e a empresa não chegarem a um acordo, o sindicato pode, portanto, organizar uma paralisação do trabalho da empresa, a qual denominamos de greve. Como uma paralisação reduz a produção, as vendas e o lucro, uma empresa que se depara com uma greve tende a aceitar pagar salários mais altos que o faria em outras condições. Os economistas que estudam os efeitos dos sindicatos costumam concluir que os trabalhadores sindicalizados ganham cerca de 10% a 20% mais do que trabalhadores semelhantes não sindicalizados. Portanto, é claro que os sindicatos têm a força. Porque, veja, fazendo aqui também um parêntese no texto do Menkiel. Essa história do trabalhador fazer negociação individual com o patrão, ela só funciona para trabalhadores qualificados e trabalhadores capitalizados. Um trabalhador pobre, iniciante, sem estudo, ele não tem qualquer força para negociar, digamos, uma boa remuneração, a não ser que seja via um determinado sindicato. Então, lá na construção civil, nós precisamos... um pedreiro não vai conseguir uma boa negociação. Mas se ele é sindicalizado e o sindicato fecha acordos com a empresa que tem lá 3 mil, 4 mil, 5 mil trabalhadores, existe uma força maior como prova aí, que os sindicalizados, claramente, eles ganham mais do que os não sindicalizados. Quando o sindicato eleva o salário acima do nível de equilíbrio, isso aumenta a quantidade ofertada de mão de obra e diminui a quantidade demandada desta, resultando em desemprego. Os trabalhadores que... os trabalhadores, os trabalhadores, os trabalhadores... Os trabalhadores que continuam empregados com salários mais altos ficam, claro, em melhor situação. Mas os que antes estavam empregados e ficaram sem emprego por causa dos salários mais elevados, acabam, portanto, sendo prejudicados. De fato, considera-se que os sindicatos são frequentemente a causa de conflito entre diferentes grupos e trabalhadores. Entre, por exemplo, os insiders que estão dentro, que se beneficiam dos altos salários obtidos pelos sindicatos, e os chamados outsiders que estão fora e que não obtêm os empregos ligados aos sindicatos. Então, claramente, depois você tem uma outra expressão na economia, ou seja, você tem os caroneiros. Então, você tem os trabalhadores que participam dos sindicatos, que vão ficar com salários mais altos, vão ficar em uma melhor situação. Mas você tem aqueles de fora, que talvez não vão ficar em uma melhor situação. Ou você tem aqueles que também estão dentro, que usufruem os benefícios do sindicato, mas não participam do sindicato. Portanto, você tem todo esse debate em torno da importância da participação coletiva, e daqueles que são aventureiros, caroneiros, que também se aproveitam das vantagens do sindicato para obter benefícios. E você tem aqueles que estão fora, que vão se considerar um pouco mais prejudicados, porque não vão ter os empregos que estão ligados aos benefícios que um determinado sindicato pode apresentar. Os outsiders podem reagir de duas maneiras. Alguns deles continuam desempregados e esperam pela chance de se tornarem insides para ganhar o salário mais alto dos sindicatos. Outros aceitam empregos em empresas não sindicalizadas, o que também é uma situação que vem acontecendo bastante aí no mundo. Então, muitas empresas, para dar um emprego ao trabalhador, exigem, por exemplo, nos casos dos Estados Unidos, isso é muito comum, exigem que eles não sejam sindicalizados. Então, aí ele vai ter que aceitar, digamos, ganhar menos por conta dessa situação. Então, mostrando claramente que a reunião dos trabalhadores, a organização coletiva dos trabalhadores, é fundamental para que eles, inclusive, ganhem mais. Assim, quando os sindicatos aumentam os salários em uma parte da economia, a oferta de mão de obra aumenta em outras partes. Esse aumento na oferta de mão de obra, por sua vez, reduz os salários nos setores não sindicalizados. Em outras palavras, os trabalhadores sindicalizados colhem o benefício da negociação coletiva, enquanto os não sindicalizados arcam com alguns dos custos. Então, enfim, é uma situação bem complicada. Existem aí vários estudiosos no campo da economia do trabalho, como tem o próprio título na economia dos sindicatos, para compreender aí como que a negociação coletiva afeta os que participam e os que não participam, e como isso aí interage numa economia dinâmica e competitiva. O papel dos sindicatos na economia depende em parte das leis que regem a organização sindical e a negociação coletiva. Normalmente, acordos explícitos entre os membros de um cartel, eles são ilegais. Se as empresas que vendem um produto similar entram em acordo para fixar um preço alto para seu produto, esse acordo é considerado uma conspiração para restringir o comércio. O governo, então, processa essas empresas na justiça civil e criminal por violação da legislação antitrust. Os sindicatos, por sua vez, são isentos em relação a essas leis. Até porque, quando essa forma de organização social surge, ela surge justamente a partir lá da Revolução Industrial para proteger o trabalho precário. Então, o governo processa e vai atrás de violações de empresas que fazem, por exemplo, cartel ou fazem conspiração porque as empresas são consideradas o elo mais forte do mercado de trabalho quando os trabalhadores são o elo mais fraco. Por isso, os sindicatos estão isentos dessa lei, eles têm o monopólio de negociar, eles têm o poder de negociar pelos trabalhadores condições de trabalho iguais para aqueles trabalhadores sindicalizados. Os formuladores de políticas que redigiram as leis antitrustes acreditavam que os trabalhadores precisavam de maior poder de mercado porque negociavam com os empregadores. E isso é verdade. Não tem, por exemplo, como alguns trabalhadores negociarem, por exemplo, se a gente for ver aí a Petrobras, uma empresa de petróleo muito forte, os trabalhadores têm um papel individual muito insignificante. Então, ou eles se reúnem em sindicatos fortes para negociar acordos e convenções coletivas de uma maneira conjunta ou, de fato, o poder de mercado dos empregadores é muito maior que o poder dos sindicatos ou que o poder de um trabalhador fazendo negociação individual. De fato, várias leis têm o propósito de incentivar a formação de sindicatos. Mais especificamente, a Lei Wagner de 1975 impede os empregadores de interferir quando os trabalhadores tentam organizar sindicatos e exige que os empregadores negociem de boa fé com os sindicatos. O National Labor Relations Board, o NLRB, é o órgão governamental que trata do direito de sindicalização dos trabalhadores. A legislação que afeta o poder de mercado dos sindicatos é um tópico permanente do debate político. Os legisladores estaduais, por vezes, debatem as leis do direito ao trabalho que dão, portanto, aos trabalhadores de uma empresa sindicalizada o direito de optar entre filiar-se ou não ao sindicato. Na ausência de tal leis, os sindicatos podem insistir durante a negociação coletiva que as empresas façam da sindicalização um requisito obrigatório para os trabalhadores. Os legisladores de Washington já debateram um projeto de lei que impediria as empresas de contratar substitutos permanentes para trabalhadores em greve. Então, veja, leis que favorecem o trabalho, leis que tentam regular a questão do caroneiro, então, há aqueles que pertencem a sindicatos ou não. Hoje tem ficado uma situação muito... uma espécie de situação híbrida em que você tem determinadas carreiras, determinadas profissões, em que uma parcela pode ser sindicalizada e outra não. mas quando o sindicato, digamos, ganha algum aumento salarial, ganha alguma reivindicação, todos ganham, aqueles que são sindicalizados ou não. Então, essa é uma outra discussão. E a outra questão fundamental é essa questão, ou seja, os trabalhadores em greves, eles não podem ser substituídos. Então, essa lei, portanto, aumentaria o custo das greves para as empresas e, portanto, aumentaria o poder de mercado dos sindicatos, neste caso aqui, de impedir as empresas de contratarem substitutos permanentes para trabalhadores em greves. Essa decisão, portanto, é uma decisão política e outras similares ajudarão a determinar o futuro do movimento sindical. E aí, vale lembrar que, na economia, esse é um tema polêmico, porque é um tema que envolve organização política, que envolve organização do trabalho, que acirra, portanto, os conflitos entre capital e trabalho, que é uma realidade, né? Enfim, tudo isso aí vem derivado, sobretudo, dos famosos estudos de Karl Marx, revelando, portanto, o papel que os sindicatos têm na condução do trabalho. Os sindicatos são benéficos, e aí,